Seja bem-vindo ao canal Quinta Marcha. Meu nome é Walter Júnior e hoje nós vamos para mais uma história. Não esqueça de se inscrever no canal e nas nossas redes sociais. É o Quinta Marcha ajudando a preservar a história da indústria automotiva brasileira. Roda a vinheta. Durante o período de proibição do comércio de carros importados no Brasil, de meados da década de 70 até início da década de 90, um estiloso fora de série era oferecido em nosso mercado, o dardo. O dardo F1.3 foi apresentado no 11º Salão do Automóvel em 1978 e passou a ser produzido em série a partir de agosto de 1979. Ele foi o primeiro carro nacional fora de série a utilizar mecânica Fiat e foi produzido pela Corona S.A. Viaturas e Equipamentos, de Diadema São Paulo, fabricante de carrocerias para caminhão do grupo Calloy e projetado por Tony Bianco, diretor técnico da empresa. A ideia do carro surgiu durante o Salão do Automóvel de Turim, ocasião em que o proprietário da empresa pediu para Tony escolher o carro que ele gostaria de reproduzir no Brasil e o escolhido foi o Fiat X1-9. O dardo era um modelo targa, com carroceria de fibra de vidro, com teto rígido removível, com duas portas, dois lugares e chassi tubular em aço. Réplica do Fiat X1-9 desenhado por Bertone em 1972 e era comercializado diretamente pela Corona e também pela rede de concessionárias Fiat. A frente tinha faróis escamoteáveis, vinha com para-choques embutidos na carroceria, tanto dianteiro como traseiro, tinha porta-malas na frente e atrás, entradas de ar laterais na parte traseira da carroceria para refrigeração do motor, maçanetas e lanternas traseiras do Alfa Romeo, e entre as colunas traseiras havia uma tampa com estrias verticais pretas que cobriam o motor que ficava entre eixos. Internamente vinha com acabamento em couro nos bancos, painel e parte interna das portas. Tinha volante esportivo de três raios e o painel de instrumentos era o mesmo do Volkswagen Variante 2, com mostradores retangulares, sendo o velocímetro em tamanho maior localizado ao centro e dois instrumentos menores de cada lado, sendo a esquerda marcador de temperatura do motor e marcador de combustível e à direita conta giros, relógio, além de luzes espia. Vinha também com sistema de ar-condicionado e ar-quente. Contava com console com botões de acionamentos, acendedor de cigarro e isqueiro e o estepe ficava atrás do banco do passageiro. Na mecânica vinha com o motor 1.300 Fiat, do Fiat 147 Rally, colocado entre eixos, com 1.297,4 cm³, com 72 cv e 10,8 kgfm de torque brutos, alimentado por um carburador Weber de corpo duplo e fluxo descendente, movido a gasolina, com câmbio de 4 marchas e tração traseira. Para melhor refrigeração do motor, entre eixos, o radiador foi posicionado na frente do carro junto da grade. Para usar a mecânica Fiat, a Corona foi obrigada a criar uma plataforma de sustentação com três partes, uma frontal, uma central e uma traseira, feita com tubos de seção retangular ou circular, integradas por caixas de chapa em formato triangular. Para se obter um elevado grau de resistência tensional, o conjunto era mergulhado em fibra de vidro. A carroceria, também em fibra, era unida à plataforma sob pressão, constituindo também um conjunto resistente. Tinha a suspensão dianteira independente McPherson, com braços inferiores, molas helicoidais e amortecedores hidráulicos telescópicos. E traseira, também independente, com braços transversais, molas helicoidais e amortecedores hidráulicos telescópicos. Vinha com freio a disco de acionamento hidráulico nas quatro rodas, rodas de liga leve de aro 13, com pneus 165-7013, media 3,87 m de comprimento, 1,60 m de largura, 1,18 m de altura, tinha 2,21 m de entre-eixos e pesava cerca de 890 kg. No final de março de 1981, o dardo passou a ter opção de motor a álcool, que gerava 62 cv, com 12,53 kgfm de torque brutos, e ganhou um novo volante esportivo, de quatro raios, o painel foi substituído por um painel de elementos circulares, que logo na sequência foi substituído pelo painel da linha Fiat. Ainda em 1981, foi lançado o dardo F1.5, com motor 1.5 de 1.496 cm³ e 96 cv, um 1.3 transformado pela Silpo Equipamentos Esportivos, a pedido da Corona, alimentado por um carburador Weber de corpo duplo. Foram trocadas as camisas, pistões e virabrequim. A suspensão também foi recalibrada, tornando o carro mais estável, o volante foi reposicionado, mais para cima, o retrovisor interno passou a ter novo apoio no para-brisa, reduzindo a sua trepidação, e o carro ganhou espelho retrovisor do lado direito, assim como fechadura com chave na porta direita. Os tapetes passaram a ser fixados por botões de pressão, evitando seu deslocamento. Os pedais foram reposicionados, aumentando em 4 cm o espaço para as pernas. E foi instalado um descanso para o pé esquerdo, assim como um batente limitador do curso da alavanca do freio de estacionamento. E as travas das tampas do cofre central do motor e do porta-malas traseiro ganharam puxadores para facilitar seu manuseio. No 12º salão do automóvel, no final de 1981, foram apresentados os novos modelos dardo, com um novo desenho da frente, inspirado no Porsche 928, ainda com faróis escamoteáveis, porém voltados para fora, além de grade, lanternas e para-choque também novos. Lanternas traseiras envolventes vindas do Ford Del Rey, local da placa de matrícula traseira deslocado para baixo do para-choque, e barra longitudinal no teto, sobre o qual foram posicionados controles. No salão, também foi mostrada uma versão diferenciada, montada por uma empresa da cidade paulista de Atibaia, do empresário Eduardo Dinizo, chamado Dardo Montserrat. Com apenas uma unidade produzida, o dardo F1.5 recebeu um tratamento diferenciado principalmente em seu interior. Externamente, ele recebeu novo acabamento, mantendo as linhas originais do modelo, além de painel estriado traseiro e novas lanternas traseiras vindas do Chevrolet Opala sem as luzes de ré, e estas passaram para a parte inferior do para-choque traseiro, e também ganhou um pequeno spoiler. O Dardo Montserrat vinha com novas rodas de liga leve e uma faixa preta na linha de caráter do carro, que tinha a proposta de cortar o desenho lateral. Internamente, o acabamento foi refeito, passando a ser em vinil e veludo, tom sobre tom, e tapete agulhado de nylon na cor cinza. Os comandos dos equipamentos do carro, todos elétricos, foram reposicionados, como as alavancas de seta, que passaram a ser acionadas e desligadas por botão, assim como buzina, faróis, limpador de para-brisa e abertura das tampas dos porta-malas dianteiro e traseiro e tampa do motor. Eram 23 teclas que comandavam os equipamentos, fora uma calculadora Cássio ML90. Além deles, existiam teclas na parte central do painel, que comandavam os vidros e o rádio. O painel de instrumentos também foi redesenhado, passando a ter nova disposição e grafia, juntamente com as luzes espia. No teto, havia um console com um conjunto de equipamentos de som de primeira linha, com um sistema estéreo com toca-fitas, equalizador e amplificador, e os alto-falantes foram instalados na parte interna do apoio de cabeça dos bancos. A Corona produziu automóveis até 1982, quando seu projeto foi adquirido pelo empresário italiano Rosário de Priolo, que passou a montar o esportivo no município de Cutia, em São Paulo, sob a marca Grifo, sendo que o próprio Tony Bianco ajudou na instalação da fábrica. O dardo ganhou frente e traseira redesenhadas, com vistas a um possível contrato de exportação para os Estados Unidos, que acabou sendo economicamente inviável. O empresário admitiu que o negócio não prosperou porque ele se concentrou mais nos aspectos técnicos do modelo que nos aspectos comerciais. Segundo o empresário italiano, na fase da Grifo ainda era possível encomendar os dardos em concessionárias Fiat, mas ele não soube precisar até quando, e também houveram problemas com a desapropriação do terreno onde ficava a fábrica. Estima-se que tenham sido produzidas cerca de 300 unidades do dardo até 1983. Entretanto, apesar do apoio técnico de Tony Bianco, dois anos depois a produção foi mais uma vez paralisada. Ainda assim, o estoque de carrocerias moldadas foi sendo paulatinamente aproveitado em encomendas esparsas. A produção se encerrou em 1985. No entanto, a última unidade foi vendida em 2004. Ainda em 2022 podem ser encomendadas peças de reposição junto a Grifo, caso seja necessário. Mesmo com o término de sua produção, o dardo marca a presença ainda em algumas competições esportivas no Brasil, sempre muito elogiado, sendo mais um modelo que entra para a história da indústria automobilística brasileira. Aqui finaliza mais uma história do Quinta Marcha. Não esqueça de se inscrever no canal e nas nossas redes sociais. Até o próximo vídeo com uma nova história. E aí